Os medicamentos podem atuar em diferentes vias e diferentes processos. O grande desafio é fazer com que os medicamentos tenham um aumento de efetividade e de seletividade. Matheus, tudo bem? Beleza, cara? Bom, eu tô atrás de um medicamento esse da sua mão, hein? Tá aqui. Muito obrigado. Você vai pra tudo, né? Eu vou fazer experimento no laboratório e dessa vez eu vou levar pra casa. Eu também vou levar pra casa. Se você encontra um medicamento na farmácia, você já sabe que ele é seguro, em qual dose que ele pode ser usado. Imagina que prático seria você pegar esse conhecimento que já existe e aplicar ele pra uma doença nova, urgente. Vamos seguir se falando. Bastante coisa pra fazer junto. Bom te ver, cara. Até mais. Então, nós sintetizamos em laboratório nanopartículas, que são estruturas mil vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo, de forma que elas consigam chegar ou em células tumorais, ou em bactérias resistentes aos antibióticos, ou em vírus patogênicos. O que a gente tá fazendo é desenvolvendo essa tecnologia pra que elas cheguem de forma seletiva no alvo. O que nós fazemos nesse ambiente e em outros aqui do CNPEN é manipulação de micro-organismos, no nosso caso vírus, que causam doenças em seres humanos. Os nossos objetos de estudo principais são vírus que nós chamamos de arbovírus. Vírus da dengue, da zika, vírus chikungunya, vírus da febre amarela. Nós temos que cultivar as células o tempo todo pra ter vírus o tempo todo. Tanto pra fazer o teste de possíveis tratamentos, quanto pra entender mais sobre a biologia do vírus. O candidato a tratamento, ele tem que causar o efeito desejado, de inibir a replicação do vírus, sem causar prejuízo à saúde, à célula que nós estamos testando. E se der tudo certo, a gente chega no final com um ou alguns candidatos. Existe um caminho que é desenvolver fármacos que sejam mais eficientes com a utilização de nanopartículas. Então ter toda essa competência junto, num mesmo local, associado a equipamentos de altíssima qualidade, inclusive os sírios, a gente consegue realmente propiciar descobertas que possam ajudar a humanidade. Entender maneiras de combater vírus e doenças virais é você preservar a vida das pessoas. No momento que o Brasil se unir em prol da ciência, nós vamos ter aquele salto de desenvolvimento que nós todos gostaríamos de ter. Legenda Adriana Zanotto